Você é o que é acontecer no mar de mim É o marcado de entender Mas você continua de ver Você é o que é a sua fé Mas é o que é a sua vida Nos pode ir para o coração Você é o que é a sua vida Agora eu vou fazer Você é o que é a sua vida Você é o que é a sua vida Só que eu não tenho a conta Eu tô de batida E vejo a sua vida Agora eu vou fazer Você é o que é a sua vida 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 E se não, eu vou fazer Você é o que é a sua vida É o que é a sua vida Você é o que é a sua vida Eu vou fazer Você é o que é a sua vida Eu acredito que vai viver Mas você continua aqui Você é o que você vai abrir Mas eu acho que não sobra Com o sol, com a mão Pois o que eu tenho a compreensão Você é o que você vai viver Agora eu estou aqui Eu acredito que vai viver 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 Aplausos